Fala galera, muito boa noite, quem tá falando aqui é o Bruno, faz um tempinho já que eu não mando um vídeo para vocês aqui, vamos falar sobre o índice, eu comecei a manhã de hoje comentando que tava de férias, de day trading por dia, principalmente porque o driver foi muito intenso no lance da greve e continua, acho que amanhã ainda vai ser intenso, mas corroborando com o dia de sexta-feira que não é fácil, e essa perspectiva toda maluca ou normal, dependendo do seu ponto de vista norte-americana de conter os juros e a batalha do Trump com as montadoras, os arrochos comerciais, protecionismo, quem diria tio Sam protecionista, mas vamos falar do índice, eu tenho dois fibos, vou tentar explicar rapidamente para vocês aqui, esse é o gráfico semanal, certo, então a gente tem uma, eu acredito que nós vamos ter um joesley day, certo, mas não em um único candle, certo, semanal, não em um único candle semanal, não acredito que a gente vá bater aqui nos 76,455, tá, mas a gente já tem um movimento baixista, beleza, já temos aqui, primeiro ABCD, se eu não me engano, já foi, exatamente, faz tempo, aqui no 260, nós já atingimos o primeiro ABCD, bom, 260, vou colocar aqui para a gente, 260, bom, legal, agora o 260, além de ser um suporte, ele também nos diz que os vendidos conseguiram romper o pivô, legal, no diário esse pivô foi rompido e pior, tivemos um gap de fuga, legal, vamos tentar, vou tentar explicar a melhor maneira esses dois fibos aqui, certo, então o que eu imagino para o índice, eu imagino o movimento deste daqui, eu imagino uma pernada que teve esta extensão, certo, tivemos uma retração em 38,2, como vocês podem ver aqui, retração em 38,2, subimos para o 112,8, que é conhecido como famoso rompimento falso, e pós rompimento declarado falso, porque a gente rompeu aqui esse suporte e tem gap de fuga aqui ainda, qual que é o nível que eu espero? 0,618, então eu espero para o índice, uma correção até o 76,890, até o 76,900, tendo uma confluência com 76,455, certo, então eu vou procurar venda, estou procurando venda no índice agora, eu estava procurando compra, até então, nessa figura aqui, então rolou aqui, neste candle aqui, rolou essa figura, então tivemos essa projeção aqui, porém, porém, gap de fuga, está certo, teve notícia, teve notícia, mas já temos dois dias de pessimismo e o preço andou, então, eu que não vou ficar esperando no ponto, eu quero vender, 260, a primeira resistência está junto com o gap ali, legal, a imagem que eu espero ver para o índice, é justamente essa aqui, bom, certo, fechando o ciclo aqui, está fechando o ciclo, se quiser um ombro, cabeça, ombro tortíssimo aqui, beleza, podem considerar um ombro, cabeça, ombro, ou aqui, ou aqui, né, eu não considero um outro tipo de nome, mas já tivemos aqui já essa quebra, legal, e está andando, né, tem pessoas que consideram essa mesma variação, essa mesma variação a partir do rompimento do pescoço, vai dar mais ou menos no alvo que eu falei para vocês, certo, então, essa é a figura que eu imagino para o índice, como que a gente vai, como que eu vou operar isso, né, eu vou operar tentando utilizar este fibo menor aqui, então, vou apagar este cara, vou apagar este e vou apagar este, e a gente vai entrar para o intradiário, vou entrar para 4 horas, certo, e pegar somente esta pernada aqui, que foi a última de alta, este cara aqui, certo, ele teve um b, na minha opinião, em 618 e um c exatamente em 14,6, normal, respeitando os níveis de fibo correlacionados, 618, 3,8 e 14,6, aonde que é o máximo que eu aceito retração para continuar a queda, 38,2, então, o máximo que eu aceito, de pullback comprador, é aqui, nos 25,525, beleza, mais um ponto, e aí agora eu sou vendedor, como eu sou vendedor, eu vou traçar toda e qualquer, toda e qualquer, simetria de venda, para vender, então, para finalizar o vídeo, e dar o meu viés vendedor, eu tenho aqui, eu excluo este, primeiro ponto de compra, eu não consigo ver, deixa eu tentar aqui, 82,080, primeiro ponto de venda, perdão, 82,080, se romper fundo aqui, a gente vai trazendo mais, isso para day trade barra swing trade, estou usando 4 horas, não vou falar do intraday para scalping, nem para day trade curto, e aí seriam outros pontos, e tenho também, outros, outros pullbacks, que aconteceram várias e várias vezes, certo, várias e várias vezes aqui, bom, certo, este daqui, um pouco mais, tira, não gostei, gostei deste daqui, já tenho, muito bem, eu acho que todos, para o 4 minutos, para o 4 horas, eu já acabo tendo, é isso aí, um pouquinho menos que este daqui, eu acho que é este daqui, isso, então essa região, a primeira região de venda, classifico o mais alto, ele é 80, como sendo a primeira, e, eu ainda tenho dois minutinhos, a maior, que seria esta daqui, bom, foi a mesma dessa, não, não chegou a ser, tá, então descarto, vou pegar, pelo menos, uma que, já aconteceu, também não aconteceu, então vou pegar, essa, até aqui, muito bem, segundo ponto de venda, 83, 370, e eu vou, conforme novos fundos, vão se formando, deixa eu tirar aqui agora, conforme novos fundos, vão se formando, e eu não vou operando, ou eu vou operando, nunca sei, certo, eu vou trazendo, esses caras aqui, para baixo, e eles vão me dar, as projeções, vou terminar, de vender, assim que nós, batemos, no alvo, do semanal, tá, como a gente, vai chegar aqui, não sei, mas eu já tenho, minhas armadilhas, no 80, no 370, de acordo, com esse fundo aqui, tá, de acordo, com esse fundo aqui, o primeiro alvo, por Fibonacci, é o 122,2, 127,2, corrobora aqui, com uma região, de zona aqui, porque todo o Gartley, que dá errado, como deu esse, forma-se, ou tende a formar, um butterfly, então a gente, teria um butterfly aqui, enquanto o meu tempo, está acabando, zero butterfly, um pouquinho mais para cima, culminando, no 77, 065, beleza galera, esse, foi minha análise, grande abraço, boa noite a todos, tchau, tchau. e aí, Obrigado.